E aí meus caras, tudo beleza? Vocês estão prontos pra mais um vídeo? Então se embora! No dia seguinte... Oi Beatriz! Oi, cara! Você está estranha. O que aconteceu? Hoje quando eu estava vindo para a escola, eu vi uma senhora querendo atravessar a rua. Então eu fui ajudar ela e quando eu fui ajudar ela, ela me disse... Não toque em mim, sua negra nojenta. Não tenho nada pra você roubar aqui. E aí, você não deve abaixar a cabeça para pessoas estúpidas assim. Esse tipo de gente são racista de merda. Você é perfeita, por favor, não deixe esses idiotas falarem mal de você. Eu devia ter tirado uma foto dessa mulher para denunciar ela. Foi mal, eu não consegui pensar direito na hora. Tudo bem, não precisa se desculpar. Hoje, depois da escola, eu vou levar você no cinema. É ok, obrigada. Helena! O que você quer? Olha, me desculpa pelo tapa que eu te dei ontem, de verdade. Não encosta nela novamente. Parem os dois com isso, por favor. Você é fraco. Chega, cada um vai para o seu lado. Vamos cuidar do seu machucado. Por que você tem que ser tão brigão, Sorata? Eu só estou machucado, não é hora de me dar sermão. Vamos para a enfermaria. Viu só? Teve que botar esse treco na cara novamente. Eu já estou acostumado. Não se meta em mais brigas, Sorata. Por que você está sorrindo? É a primeira vez que alguém se preocupa comigo assim. Infelizmente, eu não posso parar de me meter em brigas. Sorata! E o que você está fazendo aqui de tarde? É que eu vim fazer um trabalho. Que trabalho? Nenhum. É só uma desculpa para te ver. Uou! Eu peguei uma pomada na enfermaria para você. Valeu. De nada. No dia seguinte... Já que o Sorata foi me ver ontem, nada mais justo do que ver ele hoje de manhã, né? Assim, eu já me livro de aturar o mau humor do Kawa pela manhã. Escuta aqui, Baitola. Eu bato na minha namorada quando eu quiser. Você não tem nada a ver com isso. Ah, nós temos sim. Ah, tá. Se eu bater nela, você vai fazer o quê, ô mané? Ah, você quebrou meu braço, desgraçado! Se contar isso para alguém, eu quebro seu outro braço, ouviu? Levem ele daqui. Helena. Você quebrou o braço dele. Mas ele mereceu. Está com medo de mim? Eu não sou o Lucas. Eu jamais te machucaria. Você ainda joga futebol? Não, estou jogando vôlei, não está vendo? Está me evitando? Por que você não vai defender sua namoradinha e me deixa em paz? Será que sou eu que ainda não te superou mesmo? Eu não gosto de você, me deixa em paz! Eu não tenho medo de você. Ai, sua burra. Você me deixou com raiva. Desculpa. E para de ser dramático. Eu vou quebrar o outro braço dele. Você não vai fazer nada, está ouvindo? Não, você é muito baixa. Eu não consigo escutar o que você fala aí de baixo. Era para machucar? Ah, patética. Agora sou eu que não quero mais falar com você. Me bota no chão agora! Alô? Eu estou indo. E o que houve, Helena? O Lucas foi atrapelado. Calma, princesa. Eu vou pegar a minha moto no estacionamento e te levo para casa. Não, Sorata. Você tem aula agora. Eu não fiz uma pergunta. Ele tinha ido no mercado para mim. Quando estava voltando, foi atropelado. Ele foi agora há pouco para o hospital. Eu te levo para ver ele, Helena. Você vai ficar bem. Você ainda tem que tomar muito café, meu. Você vai ficar bem, né? Helena. Tire as mãos do meu namorado. A próxima vez que você tocar nela, eu taco fogo na sua mochila. Bem, vamos. Eu vou te levar para a escola. Já está na hora da sua aula. Eu não quero ir para a escola hoje. Você não tem que querer. Já está faltando demais. Eu não vou. Helena, não faça. Eu tenho que te buscar aí. Deixa eu ficar com você na sua casa. Não, depois da aula você pode ir. Não fica assim, Helena. Ele vai ficar bem. Meu Sorata falou comigo para ver se vocês queriam ir à praia hoje. Para se distrair um pouco. Mas... E o Lucas? A gente não pode visitar ele de qualquer jeito. Ok, vamos sim. Nem deu tempo de passar em casa para a troca de roupa. Tudo bem. A gente não vai se molhar. Topa um passeio de lancha? Claro. Depois você vai com a Beatriz e o Cauã. É uma tempestade. Vocês têm que voltar. A lancha. Ela não está querendo ligar. Eu não estou vendo mais eles, Cauã. Vamos chamar ajuda. Eu nunca estou fazendo. Sorata! Hã? Aonde a gente tá? Eu acho que é uma ilha. Merda! Eu tô com medo, Sorata. Calma, vai ficar tudo bem, ok? Será que vão vir atrás da gente? Vão sim. Eu espero. Vamos explorar a ilha. Helena, pode ser perigoso. Vamos logo, vai. Ai, macaquinho. Socorro! Socorro! Ai, ai. Ei, assim não vale. Hoje foi muito divertido. Sim, foi muito. Acho que vou procurar uns gravetos pra fazer uma fogueira. Ok. E aí. Prontinho. Tá frio? Um pouco, mas eu vou usar esse casaco que tá na minha cintura. Toma. Como assim não encontraram eles, Kawan? Os pais deles vão surtar quando souberem disso. Pelo menos o Lucas já tá bem. E ele já melhorou? Sim, o médico disse que não foi nada grave. Ah, que bom. Não se preocupe. A gente vai encontrar eles. No dia seguinte... Amor, você acordou? Helena? O quê? É você. Oi, amor. Eu tava tão preocupada. Ah, eu queria pegar esse peixe. Poxa. Eu não consegui pegar um peixe. Ontem eu vi umas frutas pra aquele lado lá. Bora lá então. Uhul. Tava quase puxa. Deixa que eu te ajudo. Como você acha que nossas famílias vão reagir quando nos encontrarmos? Eu meio que não tenho família, então imagino que não vai ter ninguém me esperando quando eu voltar. Meus parentes não são dessa cidade e nem são presentes na minha vida. E eu não conheço meu pai, já que ele nem esperou eu nascer pra ir embora. A minha mãe era alcoólatra e acabou morrendo de coma quando eu tinha apenas 16 anos de idade. Desde então eu vivo sozinho e por conta própria. Eu sinto muito. Não sinta, vai. Eu não gosto que sintam pena de mim. E olha, eu tô muito bem como eu tô. Me desculpa, eu te deixei triste. Eu tô bem. Então vamos voltar pra praia, vai. Ei! Pequena! Pra onde você tinha levado ela? Para, Lucas! Solta ele! E foi isso que aconteceu. A gente não falou nada pra sua mãe pra não preocupar ela. E por isso ela não voltou de viagem. Tudo bem, é melhor não preocupar ela mesmo. Beleza, vou avisar nossos pais que você foi encontrada. Ok, eu já vou indo então. O que aconteceu? Você deveria voltar pra lá, princesa. Sua família tá com saudade. E você? Eu vou pra casa, ver uns filmes e tomar um banho. E você vai lá abraçar sua família. Estão todos preocupados. Se eu tivesse alguém assim tão preocupado comigo, eu estaria muito feliz. Se cuida, princesa. Até amanhã. Lar, doce lar. Tão quieto. Tão quieto. E... Sozinho. Ai, cafezinho do bom, hein? Eu tava com tanta saudade. Eu tava com saudade de você, pequena. E eu também. No dia seguinte... Oi, você tá muito linda. Sorata? O que tá fazendo a Tad aqui? Eu vim pegar o meu casaco. E aí, como é que você tá? Sorata! E o que você tá fazendo aqui? Eu me mudei pra sua escola, meu amor. Vamos embora, Helena. Não, Sorata! Por que você tá fugindo de mim? Fica longe de mim! Você abortou meu filho e me caiu! Eu odeio você, sua vadia! Me desculpa! Sai de perto de mim! Sorata... Não me procure mais. Sorata, pode me explicar o que tá acontecendo? Aquela lá é a minha ex. Eu namorei com ela ano passado. No meio do ano, ela descobriu que tava grávida. A gente fez até uma festa pra comemorar. Aí, alguns dias depois, ela falou pra mim que... Que ela abortou o nosso filho e não queria ter responsabilidade. E não podemos esquecer que alguns dias depois disso... Quando eu tava voltando pra casa, eu cheguei em casa e vi ela com outro cara na cama. Quando eu descobri que ela tava grávida, eu achei que eu finalmente teria uma família. Eu fiquei com uma dúvida. Como você mora sozinho e é menor de idade? Eu fiz 18 antes de ontem e eu morava sozinho antes. Por que não me contou que tinha feito aniversário? Porque não é nada importante. É sim. Eu já vou indo, princesa. Amanhã eu te busco na sua casa já que é sábado e vamos dar uma volta. Fechado. Se cuida, princesa. No dia seguinte... Como eu tô, hein? Oi, oi, que petelo. E você e a Beatriz? Ela vai vir aqui hoje pra gente ver séries juntos. Tenha um juízo. Bye, bye. Fico muito feliz que você tenha vindo. É óbvio que eu iria vir, né? Vou te levar em um lugar especial pra mim. Aqui é lindo. Obrigado por me trazer aqui, Sorata. Um tempo depois... Ele parece um bebezinho dormindo. Do que você tá rindo? Sorata, eu gosto do Lucas. Me desculpa, pequena. Eu não pensei em nada antes de fazer. Tudo bem, eu já vou indo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Que estranho. Parece que eu não fico mais tão triste quando eu vejo os dois. Talvez eu tenha me acostumado. No dia seguinte... Naí, o Sorata é meu. Fica longe dele. Você não manda em mim e ele não é seu. No fundo, ele me ama. Ele só tá com raiva de mim agora. Ele não gosta de você. Não se iluda com ele. Logo estaremos juntos novamente. Por que eu estou com essa sensação de raiva? Por que a Alexa perguntou onde o Sorata mora? Acho que ela vai na casa dele depois da aula. Ok, chega de conversar. Bora fazer o trabalho da escola logo. Depois da escola... Por que eu vim pra cá? Por que eu não quero que ela fique sozinha com ele? Qual é o meu problema? Qual é o meu problema? Ai meu Deus... Ei, Sorata! O que você tá fazendo aqui? Ué, eu vim conversar com você. Vai embora. Não fica desse jeito. Eu vou conversar um pouco. Se afasta. Eu vou ter que machucar você. Solta ele. Você me paga, garota. Por que você tá fazendo isso? Porque eu gosto de você. Porque eu gosto de você. E eu acabei de perceber isso. Ei, aceita namorar comigo? É claro. Eu tô namorando o Sorata. Ah, que legal pequena. Fico feliz por você. Eu não acho o Sorata um cara bom pra você. Você deveria se preocupar com a sua namorada e não comigo. Ela cresceu, cara. Deixa ela fazer as escolhas dela. No dia seguinte... Flor bonita. Flor bonita. O que você tá fazendo aqui à tarde? Mudei de torno. Assim fico mais tempo com você. Ah, que legal. Que cara é essa? É que eu nunca pensei que um dia eu fosse achar alguém tão incrível como você. Eu que tenho sorte de ter encontrado alguém incrível. Até que enfim te encontramos, Sorata. Eles voltaram de turno com você. Somos inseparáveis. São insuportáveis. Eu deixei a Ketlyn pra mudar de turno, ok? Você nem gostava dela. Você gosta da Ana. Você tá errado. Eu não gosto dela. Então por que você tá irritado? A Helena tá bonita hoje, hein? Você viu aquelas curvas? Hummm... Ou lá em casa. Joff. É brincadeirinha. Curvas? Toma. Naí, parabéns pelo namoro. Ele já te contou, é? O quê? Que ele vai mudar de cidade por uma proposta de emprego. Oh, ele não tinha te contado. Poxa, parece que ele só queria te usar e ir embora. A noite... Onde é que você vai? Eu vou na balada que tem no outro bairro, toda sexta. E aí, desde quando essa maluca vai na balada? Fez bem ter me chamado. Eu sou especialista em baladas. Eu imaginei. Vamos beber. Eu não bebo. Vamos lá, só hoje não vai fazer mal. Vamos tirar uma foto, né? Droga, que merda! Caiova, você tá toda vomitando. Vomitar faz parte. O que você tá fazendo? Enchendo a cara. Vamos pra casa. Eu não quero ir com você. Chega de birra, Helena. Eu não quero. Amor, por favor, vamos pra casa. Eu vou sozinha. Amor. O que aconteceu, princesa? Lexa me contou tudo. Que você vai se mudar e não ia me contar. E você acreditou nela? Eu nunca vou te abandonar, sua idiota. Desculpa. Tudo bem. Eu vou te levar pra casa pra você dormir. Está se sentindo melhor? Uhum. No dia seguinte. No dia seguinte. Ah, o que foi que eu fiz? Bom dia, Lucas. Ficou bêbada, dormiu na casa do Sorata e voltou só agora. Como você sabe de tudo isso? Do mesmo jeito que Kawan contou pro Sorata onde você tava ontem. E ele me contou também. Traíra. Ai, se sua mãe souber disso, Helena... Não conte pra ela, Lucas. É claro que eu não vou contar. Mas não tem nenhuma coisa que ela possa descobrir, né? Eu mandei uma foto com bebida na mão dentro da balada pro Sorata. Mas pode ficar tranquilo que aquela foto não vai sair do celular dele. Ah, tranquilo. Eu fico na minha. Obrigada. Uma semana depois. Minha mãe me mandou mensagem falando pra eu ir direto pra casa depois da aula. Que estranho. Oi, mãe. O que você queria falar? Eu recebi essa foto. É a foto que enviei pro Sorata. Eu tô muito decepcionada com você. Você tá de castigo por dois meses. O seu pai não quer nem olhar na sua cara. E aí, amor? Por que você enviou a foto pra minha mãe? Eu confiei em você, poxa. O quê? O Lucas estava certo. Você não presta mesmo. Não me procure mais. O Sorata enviou a foto pra minha mãe. Pequena. Eu te falei que ele não era bom pra você. Relaxa. Seu maninho tá aqui com você. Por que você tá tão seco comigo ultimamente? Vai lá perguntar pro seu novo amigo. Luiz. Ela é gay. Eu separei os filmes pra gente ver porque com certeza vai te animar. Obrigada, Kawan. Será que quando ela foi dormir no Sorata ela... Ai, meu Deus. Eu tive um pequeno enjôo. Aham. E vocês usaram camisinha? O quê? Usaram. Não. Ai, meu Deus. Ué, Helena. Eu não queria ser tio, não. E o que eu vou fazer agora? Ah, fica calma. Eu ajudo a contar pros seus pais. Vai ficar tudo bem. Vai embora dessa casa agora. Não, amor. Você não pode. Ela deve aprender a lidar com as consequências dos seus atos. Dê dinheiro pra ela se virar e mande ela embora ainda hoje. Eu vou pegar o dinheiro e arrumar suas coisas. Por quê? Sua casa é bonita. Realmente. Se precisar de qualquer coisa pode me ligar, pequena. Obrigada, meninas. Não falem sobre essa criança para o Sorata. Mas, Helena... Por favor. Tudo bem. No dia seguinte... Mas você tem certeza sobre não contar pro Sorata? Sim, o Sorata não vai saber que eu estou esperando o filho dele. Ok, então. Então quer dizer que ela tá grávida. Mas ela não vai contar pro Sorata. Eles devem ter terminado. Então o caminho tá livre pra mim. E aí, Sorata, você quer sair comigo? Não. Mas por que não? Você não tá mais com a Helena. Por que não sai comigo? Porque eu não quero. Você é o completo idiota, seu covarde! O que aconteceu com você? Esse seu namoradinho é um covarde! Você é maluco? Não se deve bater em uma mulher. O quê? Por quê? Por que bateu na Alexa? Me responda! Você sempre acredita nos outros e não em mim, né? Do que adianta eu tentar me explicar? Será que você realmente me ama, amor? É claro que eu amo! Você só faz eu te odiar cada vez mais. Os machucados que eu fiz em você viram rápido, né? Nem eu só faço isso porque eu quero ficar com você! Eu amo a Helena e se eu não ficar com ela, eu não quero mais ninguém. Você me odeia porque eu abortei seu filho, mas ela tá fazendo quase a mesma coisa! Do que você tá falando? A Helena tá grávida de um filho seu e falou pra ninguém te contar isso! Ela tava escondendo isso de você! Cadê a Helena? Ela foi pra casa mais cedo porque tava enjoada! Você sabia que ela tava grávida e não ia me contar? Como você... Não interessa. Ela foi expulsa de casa, agora ela tá morando na rua Dakota número 400 mil. Vai lá depois da aula e converse com ela. O que tá fazendo aqui? Como descobriu aonde eu moro? Você tem algo pra me contar? Não. Tem certeza? Tenho. Eu achei que... Que você era diferente. O nosso filho é nada pra você. Como? Não interessa. Você sabia o quanto eu sofri com o que a minha ex fez e você ainda esconde meu filho como se fosse nada. Me desculpa. Não. Eu já estou cansado das suas desculpas. Eu quero saber tudo sobre meu filho e vou te ajudar com todo suporte pra criar ele. Mas não quero ter nenhum tipo de relação com você. Sorata! Você morreu pra mim no momento em que traiu a minha confiança. Então um tempo se passou e o Sorata estava sempre presente. Até antes da sua filha nascer. E o Kawan estava presente também. E o Kawan estava presente também. Até que finalmente... Ah... Por que esse bebê está demorando tanto pra nascer? Acompanhantes da paciente Helena podem vir até a sala 7. Meu Deus... Não lá, pequena... Renata! Que nome lindo! Você titio coruja! O tempo foi se passando. E o fato de Sorata e Helena estarem separados. Não prejudicava a criação de Renata. Não, não, não... Não, não... Não, não, não... Não, não, não... Não, não... E até o pai de Helena começou a se entregar com o tempo. Até que finalmente Renata completou um ano de idade. Dois dias depois do aniversário de Renata, o Lucas fez uma visita para Helena. Nossa, fazia muito tempo que eu não te vi. Desculpa a demora para te visitar. Talvez depois de hoje você realmente não queira mais minha visita. Do que você está falando? Naquela época fui eu que mandei a foto para sua mãe. E eu peguei o celular do Sorata no intervalo dentro da sala e mandei o vídeo para ela. E eu achava que ele ia te fazer mal, então eu achei que assim vocês fossem se afastar. Você é como uma irmã para mim, eu só queria te proteger. Você tem noção que eu perdi o cara que eu amo? Me desculpa. Eu quero recompensar o que eu fiz, eu quero te ajudar a reconquistar ele. Como? Ah, a gente vai pensar em algo juntos. Papai te ama muito, filho. Sorata, você tem como cuidar da Renata amanhã na hora que eu for subir no palco para me formar na formatura da escola? Claro. No dia seguinte... Eu gostaria de agradecer a todos os professores por terem me ensinado e me ajudado a cada vez mais ter mais conhecimento. E eu também queria agradecer a todos os professores por terem me ensinado. E eu também queria agradecer a uma pessoa. Obrigada, Sorata. Obrigada por mesmo depois de eu ter escondido sua filha de você, você querer criar ela comigo e ser pai. Obrigada por me aturar sempre, mesmo eu sendo teimosa. Por me tirar de várias encrencas. E por ser o melhor homem que eu já conheci. Me desculpa por não ter acreditado em você no começo. Eu só queria dizer que eu te amo. Segura. Eu também te amo, pequena. Já tá na hora de eu ir embora e deixar eles serem felizes. Bem, eu e o Sorata voltamos e agora moramos nós três juntos. Jokalô e a Beatriz começaram a namorar. E no futuro, Keren é adotar uma criança. Eu fiz as pazes com a minha mãe e meu pai. E tudo voltou normal. E o Sorata continuou sendo amigo dos meninos. Por mais que agora eles não se vissem com tanta frequência. E o Jof e a Ana voltaram a namorar. O Denis continuou com o jeito dele, ficando com a menina diferente a cada semana. O Lucas e a Britney continuaram namorando. E a Scarlet e o Matheus finalmente tiveram um filho. Fim! Fim! Eu sou a Ana! E a Ana! E a Ana! E a Ana! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto